E aí, meus amigos, que época boa pra poder ser fã de Mortal Kombat, hein? Nossa senhora, cara, Mortal Kombat 1, agora sim, é o nome oficial, foi finalmente revelado pra gente, tivemos aí o nosso react em live na parte da manhã, se você não viu, cara, tudo ali que a gente comentou, nossas expectativas antes do anúncio, depois do anúncio também, tudo mais, a gente teve uma conversa muito legal lá com a galera do chat também, assiste aí a nossa live que tá gravada aqui, tá disponível, eu vou deixar aí embaixo no comentário fixado pra vocês curtirem lá, mas no vídeo de hoje nós temos que comentar sobre inúmeros detalhes que eles já divulgaram oficialmente do jogo, com relação a plataformas, participação especial, detalhes das edições especiais também, né, que a gente vai ter aqui desse jogo e tudo, então a gente vai cobrir tudo isso aqui pra vocês e teremos vários vídeos de Mortal Kombat 1 aí, entre hoje, amanhã, sábado e domingo, porque tem muita coisa pra gente poder discutir, não só do trailer em si, mas também de informações oficiais que eles divulgaram pra gente, saudações deles, seu Caio Nobre, e vamos lá agora para vídeos de Mortal Kombat 1 aqui no canal, segura, que vai ter coisa pra caramba desse jogo pra gente poder ficar de olho, não tivemos gameplay, mas nós iremos falar disso em vídeos ainda pra vocês, então já aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí como é que é o procedimento, né. Então bora lá, meus amigos, sem mais delongas, enquanto a gente vai conferindo essas informações, eu vou deixando este trailer maravilhoso, cinemático aqui, pra gente poder ir conferindo mais uma vez, inclusive nós vamos ter um vídeo ainda falando especificamente sobre o trailer, tá, assistindo ele com calma, dublado, igual foi na live ali, comentar alguns pontos que eles trazem pra gente com relação a isso também, tá, mas hoje eu só quero trazer pra vocês aqui, pra vocês ficarem já cientes, com relação a todos os detalhes relacionados a Mortal Kombat 1, data de lançamento, acesso antecipado, plataformas, edições especiais e uma participação especial, vocês viram aí no título, né, que teremos sim dentro do jogo, e vamos lá, ó, primeiro de tudo, meus amigos, começando com as informações aqui do site oficial, né, quando Mortal Kombat 1 será lançado, nós já vimos, dia 19 de setembro de 2023, algo que nós já até esperávamos, né, que fosse acontecer, seja que o Zaslav, o chefão da Warner Bros. Discovery lá em fevereiro, tinha confirmado que esse jogo sairia esse ano, aí tivemos ali o acontecimento do empurrão que eles deram do Suicide Squad pro ano que vem também, então o Mortal Kombat 1 será o próximo grande jogo da Warner a chegar aí pra gente nesse ano de 2023, ó, ele estará disponível em acesso antecipado de alguma maneira, pra quem fizer compra do negócio antes e tal, e a resposta, meus amigos, é sim, os jogadores que comprarem Mortal Kombat 1 Premium Edition ou Mortal Kombat 1 Collector's Edition terão acesso antecipado ao jogo a partir de 14 de setembro de 2023, ou seja, se você comprar qualquer uma dessas edições especiais aqui, você vai conseguir jogar o game 5 dias antes do lançamento para geral, cara, então, já é uma forma de sair na frente aí, poder conferir o modo história, sentir o jogo ali, experimentar todos os modos disponíveis e tudo mais, né, inclusive sobre modos disponíveis, a gente vai falar sobre isso no gameplay, né, quando a gente comentar sobre o gameplay em si, mas nós não temos muitas informações acerca disso ainda não, tá? Agora, esse é o ponto aqui que algumas pessoas vão dar uma torcida no nariz, em quais plataformas Mortal Kombat 1 estará disponível? E aí, de acordo com as informações, ele estará disponível para Playstation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. Pois é, manos, ele vai ser um jogo apenas para a nova geração, mas nós teremos sim uma versão para Nintendo Switch, como a gente havia conversado no vídeo de rumores há um tempo atrás e tudo mais, o que me deixa ainda mais curioso para poder ver, porque a gente sabe muito bem que o hardware do Switch não é aquela coisa gigantesca, maravilhosa e tudo assim, eu falo em termos de desempenho, tá, pessoal, de avanço tecnológico se comparado ao Playstation 5, Xbox Series S e X e o PC, é isso que eu estou falando. No Switch nós temos jogos muito lindos, né, dicas de passagem, mas para um jogo que vai ser só de nova geração, os gráficos que vocês estão vendo aí, é provavelmente o Real Engine 5, embora a gente ainda não tenha a confirmação oficial da Netherrealm, pelo menos até o momento, não é? Eu fico bem, eu torço bastante o nariz e fico curioso para ver como é que esse negócio vai rodar lá, mas com certeza vai ter um downgrade monstruoso em termos de gráfico, né? E aí, em quais plataformas de PC o Mortal Kombat 1 estará disponível? Ele vai estar disponível tanto na Steam quanto na Epic Games Store. Também aqui, padrão, nada muito diferente do que a gente está acostumado. E agora nós vamos aqui para as informações de preço, edições especiais e o que vem nessas edições especiais, que é a parada legal, rapaz. Quanto custa Mortal Kombat 1? O Mortal Kombat 1 Standard Edition estará disponível fisicamente e digitalmente por 69 dólares, no Playstation 5, Xbox, Nintendo Switch e PC, incluindo Steam e Epic Store. A Premium Edition estará disponível física e digitalmente por 109 dólares. Vocês vão fazendo a conversão do real aí para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que vai ser esse preço por aqui. Também nas mesmas plataformas. E incluirá todo o conteúdo da Standard juntamente com o Kombat Pack. Já estão até falando disso daqui, ó. Acesso ao jogo a partir de 14 de setembro, que a gente já mencionou. E 1250 Dragon Crystals, que vai ser a moeda do jogo, como a gente tinha no Mortal Kombat 11, né? A gente deve ir conseguindo isso durante as batalhas e tudo mais ali, para a gente poder ir comprando skins, para a gente poder ir comprando tudo que o jogo tem a oferecer ali com base nisso, né? O Kombat Pack apresentará uma skin de personagem Johnny Cage, que não apareceu no trailer, mas já está confirmado aqui para a gente como personagem, com a semelhança do famoso ator e artista marcial, Jean-Claude Van Damme, disponível no lançamento. Ou seja, além deles terem confirmado a presença do Johnny Cage, que eu já imaginava que fosse acontecer, eles também mandam que nós teremos finalmente Jean-Claude Van Damme aparecendo aí no Mortal Kombat como uma skin do personagem. Para quem não sabe, né, mano? O Johnny Cage foi pensado no Van Damme. Era para o Van Damme lá no MK1 ser o Johnny Cage. Só que por problemas de agenda, Jean-Claude Van Damme acabou recusando, não quis participar e tudo mais. Muita gente achou isso zoado na época e comentam aí que, pô, ele deve ter se arrependido muito dessa decisão lá atrás, porque olha só o tamanho que é a franquia Mortal Kombat hoje. Mas, pelo jeito, realmente não tem nenhuma farpa entre o Van Damme e a Netherrealm, por conta dessa coisa que rolou lá atrás. Até porque eu acho que não faz sentido. O cara simplesmente recusou, tem direito de recusar e tal. Mas agora eles deram um jeito de colocar o Van Damme no jogo. E eu tô muito curioso de poder ver a captura de movimentos ali, ver a aparência do Van Damme no Johnny Cage. Vai ser muito, muito foda. E continuando aqui as informações, pessoal. Acesso antecipado a seis novos personagens jogáveis disponíveis após o lançamento e tudo. E cinco novos Cameo Fighters disponível após o lançamento. Essa parada dos Cameo Fighters aqui, a gente vai comentar com vocês em um outro vídeo ainda específico, que é uma das coisas que ligou um alerta na gente aqui. Se vocês assistiram a nossa live, vocês entenderam o porquê. Mas a gente vai falar mais profundamente sobre isso ainda. Mortal Kombat 1 Collector's Edition estará disponível fisicamente em revendedores selecionados por 249 doletas. Essa daqui é aquela edição que vê uma estátua normalmente do personagem, que a gente vai entrar em detalhes agora. Apenas no PlayStation 5 e no Xbox XS, o Series no caso, né? E incluirá todo o conteúdo da Premium Edition e acesso antecipado. Juntamente com uma escultura do Liu Kang de 16,5 polegadas projetada pela Coarse. E uma skin do personagem inspirada no jogo de Liu Kang. Três impressões de arte exclusivas. Isso aqui ficou meio bagunçado por conta da tradução ao pé da letra. Mas deve ter uma skin exclusiva do Liu Kang, vinda apenas para quem comprou essa Collector's, entende? Três impressões de arte exclusivas. Uma caixa de aço, né? Que é o Steelbook e tal. E 1.450 Dragon Crystals adicionais. Ou seja, né, meus amigos? Como eu comentei agora há pouco, façam as contas aí. A conversão para o real e tudo mais. E vejam só quanto que vai custar essa edição aqui. Que costuma chegar bem, mas bem salgadinha, rapaz. A questão da edição de colecionador, no caso, né? O que eu tô muito curioso é poder ver que eles revelem pra gente essa estátua do Liu Kang que eles comentaram aqui. Eu acho que vai estar muito foda porque eu curti pra caramba também o design do Liu Kang. Que foi apresentado aqui pra gente nesse trailer, sabe? Essas mudanças que eles trouxeram em cada um dos bonecos. Eu achei muito sensacional. Obviamente, meus amigos, nós temos algumas outras informações. Além disso daqui, né? De preços, edições especiais, participação do Van Damme e tudo mais ali. Só que a gente vai trazer isso em outros vídeos pra vocês. Porque a gente quer discutir um pouco mais profundamente sobre alguns pontos. Levantar algumas preocupações, ideias e tudo mais de como isso pode acontecer. Mas, por enquanto, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu gostei demais, velho, desse negócio aqui do Johnny Cage vim com uma skin do Van Damme finalmente, cara. Tô ansioso pra eles revelarem isso pra nós. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí da revelação do Mortal Kombat 1. Se você curtiu o trailer cinemático. Quais as suas expectativas pra esse novo modo história aí. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E, mais uma vez, não se esqueçam aí de deixar aquele like zão maroto. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Feliz. 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 Obrigado.